Calma aí, Rit, um minuto. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. 21? Que eu não vim. É o seu primeiro trabalho? Sim, eu vim aqui hoje por acaso. Sério? Eu vim e me mandou no lugar de mim. Que doido! E agora que você vai brilhar, acabou. Agora acabou. Agora é você. É um prazer estar com vocês dois aqui e dizer que foi ótimo ver o filme que eu vi hoje de hoje. Gostou? É muito bom. Ai, que legal. É uma comédia que fazia muito tempo que a gente não via no cinema. Ainda mais depois dessa época toda de pandemia, que a gente já ficou tanto tempo sem poder ir no cinema, vendo só streaming, streaming. É um filme que é engraçado, sabe? Ele abraça todo mundo. Não é aquele filme que aponta alguma coisa pra ele. Ele abraça todo mundo, todo mundo consegue ir junto. Que bom. Então isso é uma coisa muito boa, na minha opinião. Que bom você fez isso. Que bom, Rit. Obrigada mesmo. E falando da atuação de vocês, não só de vocês, mas de todos, o elenco é maravilhoso. Eu queria saber de vocês, se vocês tiveram algum preparamento especial, como vocês se prepararam pra conseguir dar vida a esses personagens tão icônicos no filme. Porque é muito nítido quando a gente vê, a gente não espera ser comprada. Não é porque a gente vê o personagem inteiro, a gente já pega a ideia do que ele é. É, eu acho que a gente brinca que a gente fez Escola Otávio Miller, que é o nosso terceiro aqui do trio, que não tá aqui hoje. Porque ele tem um humor muito, um jeito meio ranzinza, meio mal-humorado, né? E acho que a gente pegou muito desse lugar dele. Porque era nosso lugar ali de... Nosso papel era aquele, né? De antagonismo dessa personagem da Dani, que é tão doce, tão simpática, tão simples. E os três ali são tão complexos, tão complicados, não querem nada que nada dê certo. Então, acho que a gente usou muito desse lugar de ser amorados, ranzinzas e amargos. E foi bom, né? Bom estar nesse lugar também, né? E acho que a preparação foi justamente a gente... A nossa convivência. A gente ficou quase um mês e tanto nesse hotel onde o filme foi gravado. Então, assim, a gente ficou muito íntimo. Muito. A gente era mesmo os amigos da... E no nosso caso, na nossa empresa, era o filme que a gente tava fazendo, né? E a gente virou esses... A gente pôs pra vida esses personagens que a gente tava quase que vivendo também. E, para encerrar, vocês já estão acostumados a trabalhar com o Fábio. Vocês já trabalharam em outros projetos com ele. Essa convivência torna tudo mais fácil ou você ainda tem desafios nos novos projetos que participam com ele? Tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que ele tem muita intimidade pra puxar a orelha, meio sem tato. Fábio, por exemplo, uma pessoa que... Tá eu e minha passando de longe, eu dou uma patada pra mim. Isso aqui tá errado. A gente realmente tava errado. Então, assim, não precisa... Não tem mais aquela cerimônia que tem com quem não tem intimidade. E a parte boa é... É o Fábio. É o Fábio. A parte boa é essa intimidade, esse entrosamento que tem esse elenco todo. Não, e ele é muito legal. Ele é um cara muito agregador, né? Então, ele uniu esse time todo, que é o que a maioria das pessoas que sentou aí na sua cadeira falou isso. A gente tá impressionado com esse elenco, com esse time. E isso é muito o mérito do Fábio, né? É o Fábio o cara que consegue trazer todo mundo pra montar esse time que depois eu acho que dá o brilho pro filme todo. É isso, Fábio. Tá bom. Obrigado, viu? Foi um prazer. Pode tirar uma foto? Lógico que pode. Antônio Tavos, Maria Clara Gaines, Otávio Milo, Guilherme Melo, Dani Calabresa e eu, Marcelo, Guilherme, Fábio Pochá, Pô Palestrante.